Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Growth Hub, esse que é o maior canal de conteúdo sobre HubSpot no Brasil. Já são 36 edições publicadas com essa edição, então a gente tem muito orgulho e muito prazer de estar produzindo e podendo compartilhar esse conteúdo com toda a comunidade HubSpot no Brasil. Essa edição é uma edição que eu vou falar basicamente como fazer uma gestão de documentos dentro do HubSpot. Então o HubSpot hoje tem essa possibilidade de você fazer uma gestão de documentos e quando eu tô falando de documentos eu posso estar falando de propostas, de apresentações, de materiais específicos, de artigos, de white paper, ou seja, tudo que você envia durante um processo comercial para o seu lead, para o seu prospect, né? Para quem você tá negociando ali ao longo do seu processo de vendas, né? Então esse é um recurso muito bom, eu uso basicamente todos os dias aqui no meu processo comercial e isso permite o seguinte, você ter mais controle, ter mais gestão sobre o processo comercial, especialmente sobre o seu lead, sobre o seu prospect, tá? Então eu cito muito um exemplo na prática que é o seguinte, muitas vezes, né, o seu prospect me diz o seguinte, diz o seguinte, olha, você pode mandar uma apresentação da sua empresa? Você pode mandar o material do seu produto, uma apresentação da sua solução? E aí você manda, manda ali por e-mail ou, né, manda em anexo, manda anexado, por exemplo, e aí o que garante que esse cliente, que esse prospect, que esse lead que você tá conversando, ele abriu a sua apresentação, né? E aí ele diz o seguinte, olha, você manda aqui, eu vou analisar e você me liga na próxima semana para a gente conversar um pouquinho sobre a solução. E aí você manda. E aí chega, obviamente, a data de você fazer a ligação para você conversar com esse lead sobre a sua solução, tá? Imaginando que ele tenha, obviamente, recebido, aberto, né, e visualizado, né, e lido a sua apresentação ou o material da sua solução. Mas, o que te garante isso, né? Dentro do HubSpot, fazendo o traqueamento correto, fazendo essa gestão de documentos, você vai ter toda a informação, né, que você precisa. Ou seja, se o lead recebeu, se o lead clicou, se o lead abriu, se ele abriu, se ele acessou todas as páginas do seu documento e se você também vai saber se ele compartilhou ali para outras pessoas dentro do seu time, tá certo? Então, é um recurso muito bacana. Vamos lá que eu vou mostrar isso ao vivo para vocês. Então, vamos lá ao vídeo gestão, né, sobre gestão de documentos dentro do HubSpot. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma prática como é que você pode fazer toda a gestão dos seus documentos dentro do HubSpot e ter maior controle, maior gerenciamento sobre o seu processo comercial e sobre a troca, né, de documentos e arquivos ali durante o seu processo de vendas, tá certo? Bom, antes de mostrar aqui dentro da ferramenta, como é que você pode carregar um arquivo, enviar esse arquivo por e-mail e depois poder mensurar, eu vou começar pelos benefícios, né, ou seja, como é que você pode ter realmente mais vantagens no seu processo de vendas, no seu processo comercial, tendo essa gestão de documento dentro do HubSpot, tá? Um dos grandes benefícios que eu consigo visualizar e consigo ter aqui no meu dia a dia, do meu processo de vendas, são as notificações, tá, dos usuários, dos meus leads, dos meus prospects, quando eles abrem um documento que eu envio a partir do HubSpot, tá? Então eu vou mostrar aqui agora pra você, eu vou entrar aqui pra vocês, eu vou entrar dentro do meu e-mail e eu vou mostrar um exemplo de notificação que eu recebo exatamente no momento que um lead, que um prospect que eu tô negociando no meu processo comercial abre uma proposta de vendas, tá? Então eu vou sair daqui de dentro, né, do meu portal, dentro aqui da HubSpot e vou pro meu e-mail, então tá aqui, né, o meu gerenciador de e-mail e aqui eu tenho já, né, um e-mail que eu recebi no dia 28 às 9h07, né, de um lead que eu estou negociando, que está no meu processo comercial e ele acabou de abrir, é nesse momento que eu posso tomar uma ação, né, esse é um gatilho que dispara uma ação, né, pro vendedor, eu posso mandar um WhatsApp, posso mandar um e-mail, posso fazer uma ligação, né, pra conversar com esse meu lead, com esse meu prospect na hora que ele está abrindo, ou seja, essa, né, é uma recomendação que eu faço muito pra todos os contatos que eu converso aqui no dia a dia sobre o processo de venda, sobre o HubSpot, olha, poxa, recebeu uma notificação, entre em contato imediatamente com o seu lead, porque eu tenho certeza que é nesse momento que ele vai estar olhando pra sua proposta ou pra sua apresentação comercial. Então, essa é a primeira recomendação, ou seja, você poder receber essas notificações, eu recebo ela por e-mail, recebo também aqui, tá, dentro do meu plugin, dentro do meu, é uma notificação do meu plugin aqui do meu Chrome, então vou mostrar aqui pra vocês, você consegue clicando nesse plugin, né, e clicando aqui dentro desse primeiro menu, tem todas as atividades que você consegue misturar dentro do CRM do HubSpot, e aí você seleciona Exibir Documentos e o HubSpot vai te mostrar todo mundo que está interagindo com os seus documentos, com os seus arquivos que você tem trocado por e-mail. Por exemplo, aqui eu tenho, né, o caso da Samara, que ela visualizou esse documento no dia 30 de abril, né, uma apresentação do serviço da FUQ Digital, e aqui tem todo o tracking dela, todo o acompanhamento dela dentro de uma apresentação que eu enviei por e-mail, inclusive eu posso saber, inclusive, que ela clicou no link dentro desse documento, tá, então isso é muito bacana, isso te dá poder, te dá informação, te dá gestão sobre o processo, tá. E tem uma terceira forma que é o seguinte, quando eu recebo essa notificação, essa notificação, aí sim eu vou pra dentro do HubSpot, tá, e eu consigo, dentro do módulo de documentos, clicar nesse documento e acompanhar todo o passo a passo de um lead durante o processo de visualização desse documento. Vou mostrar pra você agora, entendeu? Então, né, eu tô aqui dentro do HubSpot, cliquei dentro da gestão de documentos, eu vou mostrar pra você como isso acontece na prática, mas naquele exemplo, né, que eu acabei de mostrar que a Samara visualizou, então basicamente o que que acontece, né, então eu tô aqui dentro do HubSpot, dentro de um documento, serviço de consultoria, uma apresentação que eu enviei, essa apresentação tem um link que eu criei, dois visitantes e três visualizações. Então, e se eu clicar aqui, por exemplo, na Samara, que visualizou, que eu acabei de mostrar ali, aqui aparece toda a interação da Samara com esses dez slides, então são dez slides dessa apresentação, tá aqui, tá, olha aqui, slide 1, que é o título, e aí sucessivamente para os outros slides e quanto tempo ela ficou, por exemplo, aqui ela ficou oito segundos, que foi o tempo máximo que ela interagiu dentro de um slide, tá certo? Essas são as vantagens, então vou mostrar agora como é que a gente opera isso dentro do HubSpot, tá, então vamos lá, tô dentro aqui da minha conta e dentro dessa conta eu vou dentro de vendas, em vendas eu clico aqui em documentos, né, o HubSpot vai me abrir essa tela de documentos, você pode perceber aqui, eu não tenho nada criado aqui, então essa é uma conta dele, eu quero mostrar passo a passo como você pode organizar isso dentro do HubSpot, tá, de maneira simples, fácil, né, e bem estruturada. A primeira dica que eu dou, né, e que eu recomendo é, o legal, né, é muito, muito bacana, se você pudesse, que você tenha os seus documentos organizados em pastas, tá, então eu vou aqui criar uma pasta, né, vou chamar essa pasta de apresentação, apresentações institucionais, e aí eu posso ter muitas, muitos arquivos dentro dessa pasta, né, poderia ter uma outra pasta aqui, deixa eu, eu poderia chamar de propostas, propostas solução A, e assim sucessivamente, eu vou alocando dentro dessas pastas, é, os meus arquivos, ok? Então, essa é a minha primeira dica, fazer a gestão de documentos, iniciando pela criação das pastas, e aqui dentro, né, de uma pasta, eu vou clicar aqui que eu acabei de criar, eu vou carregar um arquivo, então eu venho aqui, fazer upload, muito simples, né, e aqui tem as opções que eu posso utilizar para carregar um arquivo para dentro do Hub, seu computador, arquivo existente do Hub, que eu posso arrastar de uma área para cá, conexão com Dropbox, Google Drive e Box, tá certo? Mas eu vou trazer aqui do meu computador, então eu vou clicar aqui, clicando aqui, ele vai, aqui eu tenho uma proposta, né, aqui, ó, proposta HubSpot Growth Switch, é um arquivo de exemplo, e aí o HubSpot vai carregar esse arquivo. Bom, legal, e aí agora, o que que eu faço? Como é que eu compartilho isso, né? Então ele vai criar, tá carregando, e aí tem algumas opções, a primeira opção, né, que eu faço é criar um link de compartilhamento, né? Então eu vou agora criar um link de compartilhamento, e vou colocar, e posso colocar esse link dentro de um e-mail e disparar para o meu link, tá? Uma outra forma é dentro do próprio e-mail, você inserir, né, esse arquivo, e eu vou mostrar para você como é que você pode fazer isso na prática, tá? Então vamos lá, vou fazer isso, ele está terminando aqui de carregar, você pode perceber que ele está aqui carregando, né, tem uma barrinha verde que está aqui, isso mostra que ele está, tá subindo, né, o arquivo no HubSpot, o arquivo é um pouquinho grande, mas não tem problema, tá aí, já está proposta Growth, né, HubSpot Growth Switch em PDF carregado, agora, agora eu vou compartilhar, eu clico aqui, ó, em ações, clicando em ações, criar link, e aí eu vou colocar agora, né, o tesório arroba gmail ponto com, então ele está enviando aqui pro tesório arroba gmail, crio link, copiar, já está aí, tá? Bom, e agora é muito simples, né, agora como é que a gente pode realmente enviar, né, a primeira forma é dentro do próprio HubSpot, né, enviar essa apresentação, vi um link pra que há, então dentro aqui do Hub, tá? Então eu vou voltar aqui pra um contato, dentro do HubSpot, então eu vou clicar aqui num contato, vamos supor que aqui o Márcio fosse um lead que eu estou prospectando ali no meu processo comercial, tá aqui no Márcio Fusato, pra fins de exemplo, e aí eu vou enviar essa apresentação por meio de um e-mail, através de um e-mail pra ele, então venho aqui, clicar, né, aqui na barrinha, ele vai aqui abrir meu box, de criar um e-mail, né, olha que legal, Márcio, apresentação, proposta, tá aqui, e aí eu posso fazer o seguinte, segue aqui a apresentação, proposta, proposta da empresa, né, basicamente o que eu vou fazer, é clico na palavra aqui, clico aqui em inserir, inserir link, e aí já tá aqui, tá? Então essa é a primeira forma, eu posso fazer isso no Outlook, isso no Gmail, e também em outras ferramentas de e-mail, e só apenas inserindo esse link, e aí tudo vai estar trackeado dentro do HubSpot. De uma outra forma é, segue a apresentação, tá, aqui também dentro do Hub, e aqui eu vou clicar em documentos, e dentro de documentos vai aparecer lá a minha proposta, tá aqui, ó, vou selecionar, e aí ele já vai, olha, segue a apresentação, proposta do HubSpot. Uma vez que eu dou um send, né, pro Márcio, e ele clicar aqui, o HubSpot vai pedir pra ele colocar um e-mail, e assim que ele colocar o e-mail, tudo vai ser trackeado dentro do HubSpot, tá? Então clicar aqui, né, sempre clicando nesse link, o HubSpot vai pedir pro Márcio, ou pra qualquer pessoa, inclusive se o Márcio encaminhar esse e-mail pra outra pessoa, e outra pessoa clicar, o HubSpot vai pedir pra essa pessoa colocar o e-mail, automaticamente esse vídeo vai ser gerado, né, dentro do Hub, e vai ficar tudo trackeado, tudo mensurado, pra você conseguir visualizar e acompanhar com muita efetividade, com muita produtividade, com muito rapidinho o seu processo comercial, tá certo? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês, gestão de documentos dentro do HubSpot, tá certo? E aí, gente, pra finalizar, quais são os limites que a gente tem dentro do HubSpot, tá certo? Então, na versão Startup, né, você tem a possibilidade, tá, de subir, de fazer upload de até 5 mil documentos, tá aqui. Na versão Professional, também você tem essa possibilidade de fazer até 5 mil documentos, e na versão Enterprise, também você tem a possibilidade de carregar até 5 mil documentos, tá certo? Gente, então é isso, gestão de documentos dentro do HubSpot, dentro do processo comercial, vai facilitar muito, muito, muito você ter mais efetividade e mais controle, né, sobre a sua gestão de vendas, tá certo? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu comentário aqui no nosso canal, se você ficou com dúvida, clique aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, e eu terei muito prazer em ajudar e tentar realmente te dar uma ajuda pra que você tenha sucesso com o HubSpot, tá certo? É isso, até a próxima.